Olá pessoal, beleza? Aqui é o Rafael Pablo do canal Livros e Teologia e eu vou continuar hoje mostrando para vocês a minha biblioteca, mostrando esse nicho aqui. Vamos continuar então com o nosso Bookshelf Tour sem enrolações, vambora para os livros. Deixa eu só encaixar o microfone aqui. Vocês já sabem, vídeo sem edição durante a semana. Então, tirar o Harry Potter e vamos para esse nicho aqui que tem um pouco da Shed Publicações e algumas outras editoras não cristãs. Nós temos aqui a Zahar e a editora Aleph aqui também. Vamos começar aqui por cima com o livro Mal Começo da série Desventuras em Série. Esse é o primeiro livro dessa série. Eu peguei esse livro, achei interessante, principalmente por causa da série que estava passando lá na Netflix. Acabei comprando, mas nem abri ainda. Eu acho que eu vou vender esse livro aqui. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Um outro livro que eu coloquei aqui, esse da editora seguinte, O Menino do Pijama Listrado, do John Boyan, da editora seguinte. Esse é um livraço, esse eu já li. Um livro muito bom. Tem filme baseado nesse livro. Muito, muito bom. Recomendo. Se você quer ler alguma coisa de Segunda Guerra, Tocante, muito, muito bom esse livro. Pois bem, vamos agora aqui para o primeiro livro aqui desse lado, da editora Shed. Então, nós temos aqui Tesouros de Davi. Esse é um livro que o Charles Radon Spurgeon escreveu sobre os salmos, os salmos de Davi. Ah, deixa eu ver se tem aqui. Olha só, tanto que ele é bonito. É um livro bem bonitão. Pena que é folhinha branca, né? Mas é um livro bem bonitão. E são comentários de Charles Radon Spurgeon sobre os salmos, ok? O que mais nós vamos ter aqui? Deixa eu colocar aqui de volta. Aí já dá para ir colocando de volta. Temos aqui Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, do Radon Robson e do Craig Larson. Esse é um livro padrão para quem quer aprender pregação bíblica. Um manual abrangente para os comunicados da atualidade. Realmente, assim, muito, muito bom para a questão de pregação, para quem quer aprender a pregar. Nós temos aqui o clássico, né? Do Dia Carson, o comentário de João. O melhor comentário de João ever. Em todos os aspectos, dizem que esse é o melhor comentário de João. E também, junto, porque eu comprei foi o box, mas o box era tão variadinho que já acabou. O comentário de Matheus também, de Dia Carson, ok? Livraços que você deve ter. Esses são os melhores comentários que existem nessa área, pessoal. Realmente, assim, muito, muito bons. Temos aqui, já da editora Edra, Os Americanos. E aqui nós temos, dentro desse livro, comentários sobre diversas obras clássicas dos escritores americanos, ok? Então, se você vai ler uma obra clássica americana e quer um material de apoio, quer ver um pouquinho mais a respeito daquela obra, do autor, temos esse livro aqui para os americanos. E eu tenho esse outro livro aqui, que é para os russos, ok? Então, temos ali para os americanos. Aqui nós temos, por exemplo, Dostoiévski, Dostoi, ok? Então, quando eu leio alguma obra clássica americana ou obra clássica russa, eu tenho esse material de apoio aqui. Eu tenho esse box aqui, pequenininho, do HP Lovecraft. Vocês sabem, eu gosto muito de terror. E aqui, HP Lovecraft, Os Melhores Contos. O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Gosto muito desse tipo de literatura. Então, tenho aqui. Aqui eu tenho uma coleçãozinha pequenininha dos clássicos da Zaha. Eu gosto muito dessa coleção. Para mim, é uma das melhores coleções de livros clássicos. Porque são muito bem feitas. São todas em capa dura. Então, nós temos aqui O Homem Invisível. Ainda está no plástico, ó. De E.G. Els, do clássico da Zaha. Temos também o Conan Doyle. A Terra da Bruma. Esse livro aqui, eu só peguei. Eu não conhecia esse livro. Não sabia absolutamente nada dele. Só peguei esse livro porque era do clássicos da Zaha. Outra aqui, A Besta Humana, de Emílio Zola. É assim que fala? Também. Deixa eu mudar aqui para vocês verem todo o livro. Temos aqui A Volta ao Mundo em 80 Dias. Todos clássicos, né? Esse aqui, do Július Verne. Outro do Július Verne. A Ilha Misteriosa. Está dando reflexo, né? Mas vocês sabem. É assim que vai ficar o vídeo. Está aqui. Também está no plástico. Aí nós temos o clássico de Bronstroker. Drácula. Edição comentada. Todos eles são edições que têm comentários. Todas essas do clássico da Zaha. Um dos meus livros prediletos. Que eu já li. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O Morro dos Ventos Vivantes. Da Emily Bronte. Está aqui também. A melhor ficção científica que eu já li em toda a minha vida. Está aqui. Eu vou reler esse ano. Por causa da série que vai trazer aí. Acho que na Netflix, se não me engano. Não sei se é na Netflix ou no Amazon Prime. Mas, por causa da série, eu quero reler aqui. Fundação. De Isaac Asimov. Esse aqui já é pela editora Aleph. Temos aqui a segunda fundação. Fundação Império e Fundação. Ok? Se lê daqui para lá. Fundação. Fundação Império. E segunda fundação. É livrar. Se eu até colocar ele desse jeito aqui. Que é melhor para ver. Temos aqui dois livrinhos do Bauman. Tempos Líquidos. Está tudo no plástico. Ainda não li esses livros. E Vida Líquida. Do Simon Bauman. É um filósofo que fala muito sobre isso. Sobre essa questão de como hoje tudo muda. Tudo se adapta. Vida Líquida. Porque a vida vai se adaptando a todas as formas ali. Seja éticas. Morais. Ele traz muito essa pegada. Um livro muito bacana. Planeta dos Macacos. A primeira resenha do canal. Livros em Teologia. Eu considero como a primeira resenha. Foi desse livro aqui. O Planeta dos Macacos. Do Pierre Boulet. Eu gostei muito desse livro. Eu gostei bastante. Esses dias atrás eu vi alguém comentando. Que não tinha gostado muito. Que achou assim. Meu Deus. Que livro bom. Eu gostei bastante. Temos aqui Laranja Mecânica também. Nessa edição aqui. Está dando esse. Ok. Um filme que Stanley Kubrick dirigiu em 1971. É brilhante. Mas o original de Burgas. É ainda mais devastador. Disse a revista Playboy. Ok. Nós temos aqui uma coleçãozinha pequenininha. De algumas ficções científicas. Na verdade só dois livros. Do Philip K. Dick. Eu já li esse daqui. Gostei. Mais ou menos. Mas por exemplo. Em ficção científica. Eu gosto muito mais do Isaac Asimov. Do que do Philip K. Dick. Temos aqui. Android Sonho com Ovelhas Elétricas. A história é bacana. Gostei bastante. Essa história foi a que deu origem. Aquela Blade Runner. Aquele filme Blade Runner. Mas eu realmente gosto muito mais das ficções científicas do Isaac Asimov. Temos aqui ainda. Realidades adaptadas. São contos do Philip K. Dick. Agora. Olha só. Nesse livro aqui. Nós temos os contos que deram origem a vários filmes de Hollywood. Minitur Report. O Vingador do Futuro. Os Agentes do Destino. O Pagamento. O Vidente. Então aqui nós temos os contos que deram origem a todos esses filmes. Então quer dizer. É muito bom. Mas eu ainda gosto mais de Isaac Asimov. Temos aqui. A considerada dama da ficção científica. A Úrsula. Eu não sei ler o restante do nome. Os Despossuídos. Então tenho realmente curiosidade de ler um livro dessa autora. Aí nós temos aqui. O Coração de Aço. Um livro que já tem resenha no canal. Inclusive eu escrevi um artigo bem bacana a respeito desse livro. Coração de Aço. Brent Sanderson. Esse aqui é um livro bem bacana. Porque os super-heróis deles são que nem os super-heróis daquela série. Do The Boys. Ok? Os caras ganham poder. Não fica bonzinho. Os caras ganham poder. E eles querem dominar. Eles vão usar o poder dele para tirar vantagem sobre tudo. Temos esse livro maravilhoso aqui. Guerra do Velho. Gostei demais desse livro. Do John Scalzi. Já tenho aqui o segundo para ler. Que é esse daqui. Obrigado às fantasmas. É uma história bem bacana. O pessoal completa 75 anos. Acho que é 75 anos. Quando ele completa 75 anos. Aí eles se alistam no exército. É bem bacana. Tenho aqui essas duas coleções. Do Jurassic Park. Esses dois livros. Do Jurassic Park. Jurassic Park e o Mundo Perdido. Do Michael Cretton. Dizem que o livro consegue ser ainda melhor do que o filme. Apesar do filme para mim. O Jurassic Park 1 lá. O do Steven Spielberg. É um dos melhores filmes da minha vida. Que filme bacana. Toda vez que está passando ali na televisão. Eu paro para assistir. Minha filha também gosta bastante. Então temos aqui esses dois. E eu vi o Pedro Pamplona falando também muito bem desses dois livros. E eu tenho aqui uma HQ. Que é o Perfura Neve. O Expresso do Amanhã. Tem filme sobre essa HQ. E agora a Netflix. Acho que foi a Netflix mesmo. Eu também lançou a série. Que eu estou acompanhando. E estou gostando para caramba. Ninguém está falando da série. Mas eu estou falando. Eu estou gostando bastante. De assistir essa série. Baseada nesse. Nessa HQ aqui. Muito bom. É uma questão pós-apocalíptica. E os humanos estão todos eles dentro de um trem. Que não pode parar. O trem não pode parar. Ele fica rodando ao redor do mundo. E não pode parar. E lá dentro do trem. Nós temos ali as divisões de classes sociais dentro desse trem. Muito, muito bacana. Pois bem pessoal. Esse foi o nicho de hoje. Eu quero ver se amanhã eu trago aqui o nicho de baixo. Que eu acho que vocês vão interessar bastante. Que é da editora Cultura Cristã. E o restante da editora Shed. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo.